Boa tarde gente, boa tarde. Olha só, eu vim aqui para agradecer a todos vocês, a última vez que eu estive aqui, falei que eu te orgulho de estar aqui nessa luta ao lado de todos vocês. Pois eu estou agradecendo, mais uma vez, porque esse mesmo temor que o meu amigo Sérgio tinha, eu também tinha. Nós tínhamos aqui, eu até vou fazer um breve histórico para vocês, no dia, em julho nós começamos uma campanha, basicamente de 28%, com essas camisetas, e nesse mesmo tempo, o Comitário de Vendas vai essa nossa campanha, então, tudo bem que ele andava pelas comartas, falando que ia pagar, para todos, que até aquele momento ele tinha feito negociar, que ele queria fazer um pacote, e esse pacote ia pegar todos os outros, aquela conversa toda, muitos acreditaram piamente nisso, outros não acreditaram, mas nós tínhamos que o quê? Amadurecer, sair daquela fase de abadão, passar por uma fase um pouquinho mais segura. Fizemos aquele fortalecimento no jurídico, e tudo correu, está correndo como tem que correr. Mas chegamos no dia 15 de setembro, também não tivemos a greve decretada naquele momento, por quê? Porque o próprio presidente tinha dado uma data no dia 18 de outubro, para que ele apresentasse a proposta. Proposta não apresentava. Hoje, nós já estamos com 36 dias de greve. Mas eu pergunto a você, eu pergunto para o que eu faço é assim, no dia 18 de outubro, exatamente, um dia antes da Assembleia, quem que nós tinha? Aqueles que estavam nos seus chartórios, assinavam os seus preços, tinham o seu local de trabalho, os carros não eram renovados, tinham o seu salário quase que na íntegra, normal, apenas os que faltavam sem justificativa, e tinha o que os que tinham diretores e quadradores, tinham as suas licenças. Hoje, depois de agosto de setembro, quando há quatro meses de paciência, o presidente, ele tem que se fazer o quê para negociar? Ele tem que simplesmente, não é sustenção de greve, paralisação. Simplesmente, significa que, é como se ele nos tevesse mil reais, nós fôssemos pensar, e ele chegasse para a gente e falar, olha, eu não penso em mil reais, mas se você me emprestar mil e quinhentos, eu vejo o que eu vou fazer. Você me emprestar os mil e quinhentos, e ele te devolver quinhentos. É assim, exatamente dessa forma que está sendo a negociação. O que ele quer fazer hoje, nós já tínhamos no dia 1812. Não é porque negociamos, já tínhamos. Para você ter alguma coisa, é negociar em guerra. Simplesmente, não há mais nada que se discutir. Não adianta liberar o pessoal para vir aqui votar. Ótimo, perfeito. O pessoal passou um tempinho ali, não é, sem trabalhar, mas vai ter que voltar rapidinho. Mas, saiba aqui. A Assembleia é soberana. E uma vez que foi votada pela manutenção da greve, tem que todos saem aqui amanhã. É só isso que eu quero lembrar. A Assembleia é soberana.